A CIDADE NO BRASIL 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 Mas parece que gigante Olha que bagunça! Gente, gente, você não pode não! Isso vai virar a próxima! Porque não é muita coisa! Deixa eu me sentir o melhor! Mas não é Em pushando a rãng em casa Aí você botou a rãng em casa Aí você botou a rãng em casa Então você botou nessa rãng em casa Isso botou a rãng em casa Então, aqui está tudo enquanto ele disse que ele disse A, B, C, D, E Então ele disse ABCDE Temos que ele disse a ABCD Ele disse que ele disse que ele disse Ele disse que ele disse que ele disse O que você está fazendo? eu vou ficar lê e eu estou eu tô eu irei eu vou ficar e eu sou eu eu vou ficar com água e eu sou eu eu vou ficar com água e eu vou ficar com água é meu E tem que não escondei E então bom no seu fim A兄 quer que me assustar E aí.. Nós estamos em Salvador Nós estamos em Tân Miles Nós estamos em Alguém Nós estamos.. Nós estamos esperando Não é... Os carregos são os carregos. Se eu, vou mandar um ahas, não é? Quando estou 2 anos, eu queria que os carregos são aqueles carregos. Os carregos são os carregos Дâm Rai. Se você derram quando diz bem bem. Vou fazer isso agora. Dizem. A vontade da filosofia? A vontade da filosofia? Master da filosofia não é? Não, 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 não. Quem escreveu aí quieta efeira o time Hmm Se o possession... cow� Chihg grão Se você assiste pi no morgue A primeira vez que você loses bias na mão Mano maior Se você mai não Então você não vai se a os Aعة a ferramenta Você tem uma ferramenta�� Me socorra com a mão Não vai parachar Mas é um Então vamos lá Então vai olηνinho da volta até amanhã você responde a kèminha kissing você manda do poder mas esperamos mas de glóci casamento não dá grócio agora eu vi o um já Who é que está? Ele não tem esse dia a dia a dia Mas ele não tem háTHELDA Mas o que está acontecendo Não Então ela está em um aqui Mas você sempre vai Quando você vai ter uma entrega Mãe que está funcionando São vocês estão em casa Então ela está Se você está aqui Por que você está em um momento Porque eu estou no momento Isso é muito bom. Eu faço minha mãe em casa. Eu estou meio, eu estou com sua mãe nessa hora. Eu faço minha mãe em casa. Eu faço minha mãe em casa. Eu faço minha mãe em casa. Eu fiz isso isso. O que mandam? O que mandam 200 US$? Meu nome é pra dar under 200 US$ Aメida ali! A verdadeira, a gente vai o nome com o homem. A gente vai com a uma coisa para que eu pegue. A gente vai... Goste? O povo estava fazendo isso aqui. Sabe? Chegamos para ver isso aqui. Isso é nada. Isso é nada. Mas eu não pergunto aqui no homem. A gente vai fazer isso aqui não para eles porque eu não pergunto a gente. O povo tem que não pergunto. A gente vai em um cara que é morrido. O homem não sabe o trabalho e vai a enorme. Ele matou muito. Mas ontem, por incrível ele morreria. Morreria mesmo. Morreria mesmo. Morreria mesmo. Morreria mesmo. Morreria mesmo. Morreria mesmo. Mas esta agora certa. Agora está perguntando aqui. Morreria mesmo. Deixeira. Você sabe que você não tem que te ouvir? Isso você tem que te ouvir? Isso você tem que ver, o meu Deus tem que ver. Isso você tem que ver isso também. Eu vou te ouvir a palavra aqui. Até que você tem que ver a palavra aqui? A palavra aqui é a palavra? A palavra aqui é! to Bó certificado. Então a Isra mesmo que tem corre o armo, as ruas não tendiamo, quando comem que relationship. Agora você tem 8 anos leite, além de ter um microfone, e eu sou fi lhe assim e que a gente tá no colp San e que tudo que tem lá no colpado mas o colpado não vai lá no colpado mas ele não vai lá no colpado você quer 3 bilhões ou não? não vai lá em cima Ou pensei que é que é um dinheiro que quero dizer Deu de que seu dinheiro que essa é Não manda-se Como o mundo pode ser mais com o dinheiro e também Aqui tem o que você quer dizer sobre pra ele Oh, não é muito bom Vamos ensinar em casa Ele não tem mais Ele não tem mais Amém. 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 Vamos lá no dia Em vizinho, escatadinho aqui Você está какando Você está cantando Você está cantando E como alguém está... Queria Cada tempo E aí Olha lázinha aqui Rora de limão Ah, deixa, vem que limão E aí chega, deixa. Olhe o mesmo? E aí, vem se, vem tem que ver Dâng Nao, aí Deu, bota que vai ali Bota aí Da loco, trech, trech, bota de flor Chamos, por causa de sujo de um mercado Bota que a gente Eu vou te dar uma olhada. Você vai me dar uma olhada. Você vai me dar uma olhada. Você vai me dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Amém. 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 Tuy nhiên, trời sợ có một người dẫn đến thông tin. Thấy, nếu đến hôm nay, chúng ta có nhắc đến, anh ấy nói, anh ấy nói than là sinh này. Anh ấy nói là h到了, làm doanh vị, làm doanh vị, Não, 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 não. Amém. Amém.